Me desculpa te tratar desse jeito, é que você faz de um jeito perfeito E você no quarto sendo vigiado, mesmo ignorado com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando, só lembrando da sua filha sentando E o que ela fala é que a senhora sabe que já temos um pouquinho de maldade Vagabundo, safado, só quer comer minha filha, esse mal ele é meu Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha, ela é formada em putaria, essa menina tá rebolando o bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha, ela é formada em putaria, essa menina tá rebolando o bem Eu já sei que tudo é bom, ela é nota, eu já sei que tudo é bom, ela é nota Sacandoрere ! Saia! Merdi Saia! Saia! Quemквé Saia! Saia! Aí de dois é a força, quem quer pirar é se amar Lale a força, lale a força Lale a força Lale a força, lale a força Mete chumbo, filho da puta Lale a força, lale a força Lale a força, lale a força Ih, o papazão parou DJ, deixa o papazão rolando Tchadlata 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 Quem tem que ser Oh, mas pica Oh, mas pica Tuba, tuba, tuba Tuba, luta E olha Me chama que eu vou Dançar sempre e sentar Lá na faixa Como ninguém sentou Me chama que eu vou Ceia de tesão Lá na faixa Apaixonado estou Que tesão é essa Se eu vou gozar Com o DJ do baile Sexo sem parar Lá na faixa Não é essa Se eu vou gozar Lá na faixa Com o DJ do baile Lá na faixa Lá na faixa Corte parede Não vem Não fica à vontade Corte parede Não vem Não fica à vontade Sexo horror Sexo horror Sexo no chão Sexo horror Sexo horror Sexo horror Sexo no chão Não se engana comigo Mulher Eu sou sincero Se eu te levantar Minha base Sabe o que vai acontecer Sexo 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 sem parar Sexo 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 sem parar Eu sou venciado em sexo Toda pode fazer assim Eu sou venciado em sexo Toda pode fazer assim Lata saca Fode, 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 f O dois é caíte, mano, que esse é baile de favela Lá tá blusa no chão, lá não meter no cimento Lá tá blusa no chão, lá não meter no cimento Lá tá blusa no chão, lá não meter no cimento Lá tá blusa no chão, lá não meter no cimento O dois é caíte, mano, que esse é baile de favela Conheceu o jeito de safada Já veio louca pra entrar na vara Mandou mensagem pra desenrolar Doida pra me dar Tento me enganar logo A tropa toda te comeu Botou na tretana, fudeu Depois bota roupa e pode ralar O dois é caíte, mano, que esse é baile de favela O dois é caíte, mano, que esse é baile de favela Ela senta na piroca, sua padrão é engertada Vê tchá, vê tachá, vê tachá, vê tachá Vê tachá, vê tachá, vê tachá Ui, 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 ui O DJ 2 é, já me passou a visão Que quer dançar comigo, muito louco, embrasadão Que quer dançar comigo, muito louco, embrasadão Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento Eu sento devagarinho A de 13 já senta, de 14 tá legal A de 15 nessa porra viraram profissionais Vai devagarinho, vai devagarinho no pau Vai devagarinho, vai devagarinho no pau A de 15 nessa porra viraram profissionais Vai devagarinho no pau A de 15 nessa porra viraram profissionais A de 15 nessa porra viraram profissionais Vai devagarinho, vai devagarinho no pau Desce na vara Desce na vara Impila Samba na mochada Impila Samba na mochada Maze, mete, mete, mete Monte Samba na maquinha Maze, mete, mete Monte Samba na maquinha difficult O que ela tava de base, com vontade de foder Aconte naquela novinha, que ia te fortalecer Peguei ela pro motel na hidromassagem Ela escutava aquele barulho sinistro E ela ficou escaldada Laga, 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 laga Esse é o DJ, dois é, te comendo embaixo d'água Laga, 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 laga O dois é no pique, bolha, te comendo embaixo d'água Laga, 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 laga Esse é o DJ, dois é, te comendo embaixo d'água Lá, levanta a sua casa, com boa intenção Lá da faixa, tô doidão Lá da faixa, percebi que Lá da faixa, é levado Lá da faixa, com vontade Lá da faixa, é ele Empurra, empurra, empurra com vontade Me catucá, 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 com vontade Lá da faixa, aproveita Lá da faixa, tô na vibe Lá da faixa, tô na vontade Lá da faixa, tô na vontade Lá da faixa, aproveita Lá da faixa, tô na vibe Lá da faixa, tchê 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 Uma coisa eu não esqueci Olha eu vou falar pra tu Uma coisa eu não esqueci Olha eu vou falar pra tu Seu bumbum, seu bumbum Me encantei no seu rosto Me apaixonei no seu bumbum Seu bumbum, seu bumbum Fiquei hipnotizado Por causa do seu bumbum Seu bumbum, ah, ah Seu bumbum, ah, ah Empinando, empinando Empinando, empinando Pai, DJ, GZ Dança aqui no que aspira é se amar Tô empinando, empinando 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 Tô empinando Lá da faixa, tchê Dança aqui no seu bumbum Seu bumbum, ah, ah Lá da faixa, lança aqui no seu bumbum Lá da faixa, lança aqui no seu bumbum Lá da faixa, lança aqui no seu bumbum Seu bumbum, ah, ah, ah Seu bumbum, ah, ah É o vídeo do vale viajou Seu bumbum, seu bumbum, ah, ah Seu bumbum, ah, ah, ah pra cima, pra baixo, rebolando, rebolando desse jeito que eu viacho Pica, de 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 quatro pro DJ 2 Z Pica, de 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 pica, Pau lá dentro, pau lá fora Pau lá dentro, pau lá dentro, pau lá fora Pau lá dentro, pau lá dentro, pau lá dentro Pau lá dentro, pau lá dentro, pau lá dentro Pau lá dentro, pau lá dentro, pau lá dentro Pau lá dentro, pau lá dentro, pau lá dentro Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 E aí, é safadinha E aí, é safadinha E aí, é safadinha E aí E aí Indorrenta, indorrenta, que de cima do peru Lady Rica Lady Rica Lady Rica Lady Rica Lady Rica La terrica Lady Rica Lady Rica Novinha filha da puta, novinha filha da puta Diz que a virgem não dá a buceta, mas tem a garganta profunda Novinha pra tu fuder, tem que boca, 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 boca a criança Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, já tô na garganta DJ 2E, esse cara é porra louca A tropa de Caxias, esses cara é porra louca Deu bolada no seu queixo e cabeçada no céu da tua boca Quem não fode xô, pé, quem não fode xô, pé Quem não fode xô, pé Vira a cara na boca, elas falam que não machucam Quem não fode xô, pé Vira a cara na boca, elas falam que não machucam Lá da festa, lá da festa, lá da festa Una man, não me bava, não me bava, não me bava Lado, faixa que Wake up, lembra puro Lado, faixa que dificil Lado, faixa que dificil Lando, faixa que Adsão do puro